Música Então sobra energia pra gritar Também sobra energia pra pular Então vamos agradecer Obrigado senhor pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Que delícia, eu vou comer todinho Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus, escrava com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Então sobra energia pra gritar Então sobra energia pra pular Então vamos agradecer Obrigado senhor pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Que delícia, eu vou comer todinho Come, come, come pra ficar forte Olha como Deus, escrava com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Come, come, come pra ficar forte Olha como Deus, escrava com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Depois tem que escovar os dentes